Salve salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o segundo evento do Galpão dos Games E olha só, esse daqui é o primeiro ambiente Esse aqui é o Kina Pai E olha só, aqui é a outra parte do outro lado do evento E olha só rapaziada, essa daqui é a outra parte do galpão que eu vou mostrar pra vocês A gente tava ali, o evento, opa, o evento tá grande demais Essa daqui ó, é o fundão aqui ó, do ginásio Tudo isso aqui é o evento do Galpão dos Games Começa agora mais um vídeo do canal do colecionador Deixa o seu like e bora lá ao encontro do mais raro E olha só gente, uma parte de videogame raro que a gente encontra aqui ó De tudo vai ter um pouco Rapaziada, acabamos de encontrar o rádio do Mega Drive Esse é o mais raro do rolê Gente, esse daqui ó, é um ambiente aqui E outra, tá lá pra trás ó, vou mostrar pra vocês ó É aonde, mano, tem uma galera lá no fundo lá Que é a outro lado, é a parte do ginásio Mas assim, tem muita coisa pra gente mostrar A gente vai mostrando um pouquinho O que a gente encontra aqui, um Virtual Boy, uma Power Glove Né, um Nintendo Wii, uma Light Phaser É... opa Aquela bazuca amenacer, esse problema é o clássico dela Eu tenho uma com o mesmo problema Joguinhos de Mega Drive, Super Nintendo, controle Bonequinho do Super Mario, tem bastante borracha Esse videogame, ele é super raro O Super Famicom Box E tá aqui ó, numa televisão daquelas especiais cinematográfica Com o melhor gráfico, a melhor qualidade de imagem que você pode ter Um real Panasonic Esse aqui é o TV Game Sporttron da Coca-Cola Você sabia que existia um videogame da Coca-Cola? É o Brasil que nós quer E o Play Dia tá saindo R$ 1.800 Ao lado dele, tem um controle remoto, sem fio, do Atari Olha que legal, mano E tá na caixa, pai! E esse aqui é o Brasil que eu quero É o robozinho do Nintendinho na caixa Sabe quanto que tá custando essa oportunidade? O borracha tá vendendo a R$ 14.000, pai Cê é maluco? Olha que da hora aí, gente, ó Os bonequinhos Transformers aqui Cada um é um preço Esses aqui são da linha do Transformers Apesar de eu não conhecer eles, mano Eles têm um nível de detalhe muito louco, hein, mano Vale a pena, hein, mano E uma visão bem ampla do evento aqui, ó Eles estão emocionados aqui, ó O evento do Galpão é grande demais E essa daqui é só uma parte Olha esse Playstation aqui, mano Esse é muito louco, hein, mano E tem até um controle de Nintendo 64 Que o direcional joga sozinho Põe sozinho no comentário Ó, gente, acabamos de encontrar um jogo Edição especial de Nintendo Switch Olha só, gente, aquele Atari da Dactar Tem umas coisinhas aqui também no chão, ó Olha um controle aqui, né César, César, César Rapaz, esse aqui é de Playstation 2 Pensei que era de Mega Drive, ó Tem uns outros pendurados aqui Olha que legal, mano Show de bola Gente, dá um liga Nessa edição especial do Pokémon do Nintendo Switch É doença brava Tem muita coisa Tem um Uno aqui do Pokémon Do Mario Tem uns Game Stick também Umas caixinhas de jogos aqui O evento, gente, é muito grande Nessa edição tem mais de 60 lojistas, velho Tem aqui controle do Jaguar na caixa Videogame estranho do Donkey Kong Jr. Playstation vermelho Playstation vermelho Edição especial comemorativa do Nervodinho Uma Light Phaser do DynaVision Aquele videogame Sega Sports Essa edição é rara na caixa E muita gente não sabe Mas o PSX, ele é o Playstation 1 e Playstation 2 Dois em um, mano E outro, esse aqui é uma máquina Isso aqui Tá curtindo o nosso canal? Já aproveita, já se inscreve Deixa seu like Porque isso ajuda demais Combinado? É eu aqui desse lado E vocês aí do outro lado da tela Compartilhando e fazendo o canal crescer Vambora, borracha Olha que da hora aqui, mano Essa banca aqui dos borrachas Aqui é uma par de controle De Xbox Tem ali, ó Jogo de Nintendo Nossa, o jogo aqui é terrível É nervoso esse aqui, mano Do Nintendo 64 É, a câmera é boa, mano Tá, vamos chegando ali Tem a caixinha da promoção Dos de 30 conto Tem muito joguinho legal Assim, gente Não dá pra gente mostrar tudo Mas tem ali um Arcadia 2001 ali Tem um relógio do Super Mario Bros 3 Aquela Donkey Kong maravilhosa, borracha Tem muita coisa em cima da mesa Tem uns adaptadores aqui de cartucho Acho que esse aqui é de Nintendo 64 Enfim, mano Olha que controle muito louco, mano E ele não é luva, não Ele é assim mesmo Esse aqui é bonito, hein, mano A chama ali O Sega Modem O poderoso Sega Modem no Mega Drive Esse item aqui é um pouquinho rarinho Dificinho de se encontrar Super Mario Kart Monopoly É, caramba Esse aqui é interessante Vem até com os carrinhos ali Deixa eu mostrar de perto ali o carrinho Da hora Aqui, gente Tem o piano do Playstation 2 Esse aqui também é uma iguaria Esse controle do Nintendo 64 Tá custando 320 reais É uma edição especial do Pikachu, vai E olha só essa outra parte do evento Aqui nós estamos no outro corredor De tudo a gente vai encontrar um pouco, borracha E olha só, gente A gente acabou de vir dali Entramos aqui, ó Mano E olha só O ginásio é grandão O ambiente é muito bom Né Os lojistas vendendo aqui Bastante coisinha De tudo a gente vai encontrar um pouco Desde os mais antigos Aos mais raros As emoções são fortes Pra quem busca raridade Busca controle Console Acessório exótico Item desconhecido É sempre bom a gente visitar Uns eventos de videogame Que a gente sempre acha alguma coisinha E olha só O Game Gear ali Também tá ali na caixa Tem uns outros controles ali também Tem uma edição especial do Gold of War Rapaz, eu nem curto Atari Mas de vez em quando a gente encontra aqui Um mouse trap Umas fitinhas de Atari De origem duvidosíssima Dá até vontade de comprar Pra descobrir que jogo que é Eu sempre tive essa vontade Mas assim Vai dinheiro, né Tem uma galera jogando videogame ali Jogando The King of Fighter Jogando Metal Slug É o Brasil que a gente queima O Everways E a San Capital ali Jogando Smash Bros Que demais É disso que eu tô falando E olha só Essa coletânea de Nintendo 64 sabores Todos estão disponíveis à venda E olha só, gente A galera jogando videogame ali Tem um Xbox Tem um Playstation E olha só Achamos um Playstation 1 Com telinha LCD Funcionando perfeitamente E o meu quebrou Foi de arrasta pra cima Caralho, borracha, mano Achamos um Game Gear Uma webcam do Dreamcast Webcam Me obedeça, webcam Me obedeça Um Twin Famicom Sharp Aqui Esse é o verdadeiro Esse é R$50,00, tio? Esse? Quanto saiu desse aqui? Um pouquinho mais Quanto que saiu desse aqui? R$1.800 R$1.800, gente Aproveitando que o frete é grátis Canal 3 Faz barulho Ô Guina Geral vai pegar eu aqui agora Jogo de Nintendo 3DS Só os verdadeiros Arrodo com o frete grátis Vindo buscar É o Brasil que a gente quer Que demais! Uns controles de origem duvidosa Do Play 1 Ó Teclinha macia Esse aqui, mano Esse é o Brasil que a gente quer Ó o Kickshot A gente passa a mão assim Ó que delícia, mano Olha só Um Dual R, pai Essa aqui, ó Custa R$4.500,00, gente E aí, vale a pena? Já põe a sua opinião no comentário E olha só, gente O Neo Geo CD Tem ali, ó Um Nintendinho Mais abaixo ali, ó Tem um Master System Um PC Engine O Imaginaire Pro Pad Contro do Mega Drive Primeiro controle com telinha LCD Tá imperdível, gente Ó, é o Brasil que a gente quer E olha só, gente Playstation 4 Case de PS5 Uma pilha aqui de jogos de Playstation 4 A maioria é baratinha Tem alguns jogos aqui Que estão até com preço aqui, ó Na dúvida é só pausar Pra vocês verem E olha só que legal aqui, ó Mano Aqui de tudo Você vai encontrar um pouco Olha esse Playstation O PSX, mano Isso aqui é uma iguaria, mano É um monstrão, mano Ó o Mega CD com Mega Drive Tudo bonitinho Nintendinho 32X Tá custando quanto? Hoje ele tá saindo 4.500 reais Um SEGA 32X Vale a pena? Sim ou com certeza? Tem um outro aqui, ó Também é legal Aquelas TVzinha retro Que é um charme, pai Eu não sei o porquê Mas um SEGA Saturno Translucido Tá custando 1.499 reais O bom que o frete é grátis E não tá no chão não, hein? Tá em cima da mesinha Tá em cima da mesinha Controle gostosinho da SEGA Que eu acabei de encontrar, pai Esse aqui é do SEGA Saturno Aí, gente Caixinha do Junker Qualquer pecinha aqui, ó Tá custando 30 reais Tem jogo Tem volume Assim, 30 conto Mas ainda dá pra negociar ainda, mano O Brasil que a gente quer, ó Olha ali, ó Xbox ali Olha, ó Controle de procedência duvidosíssima também Pera aí Ó, ó, cara Eu tô gravando aqui Dá licença aí Cês tudo É, 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 é E olha só Um videogame super charge Esse aqui Eu gosto muito desse console, mano Eu já tive um Ah, esse aqui também é legal, hein, mano O controle dele eu acho muito bonito Tem uma versão desse aqui pra mega E olha só O tamanho do evento, pai Essa daqui é É a parte aqui do Do ginásio Mano É muito grande Tem muito videogame Pra gente comprar E é claro, né No meio disso tudo A gente encontra Bastante raridades Porracha Cê esqueceu de deixar seu like E de seguir a gente Dá essa força E olha só As fitinhas de Mega Drive ali, mano Tem bastante fitinha Da hora de De Mega Drive ali Tudo na caixinha Tudo originalzinha E olha só A banquinha Ah, caramba É disso que eu tô falando Tem as televisõezinhas também Ficou bem legal Gente, acabei de encontrar aqui O carrinho do Black Ops, mano Esse aqui é com aqueles carrinhos de guerra, mano Nossa, essa é a edição especial muito louca Essa é do Playstation 3 Rapaziada Acabei de encontrar aqui Sega Saturno lacrado Sabe quanto que ele custa? Cê não deixou o like ainda Deixa o like Se inscreve no canal Tá custando apenas 13 mil reais, mano E o grande CW Games, pai E olha só, gente Banquinha do CW Manda um salve aí, ó Grande CW aí, ó É disso que eu tô falando, ó Porra, tem alguma coisa de 5 contas aí, CW? Tem nada? Tem, tem É o Brasil que ninguém quer mais Borracha Não dá Nada Gente, olha só esse travesseirão do Sonic, mano Esse aqui é o verdadeiro Tem um monte, ó Tem um de cada console, velho Ó, gente Aqui tem umas luminárias do Naruto aqui, mano Essas aqui é muito louca Ó o Naruto ali dando Acho que é um Rasenga, sei lá Ó que da hora, mano Esse é o Brasil que a gente quer Tem umas do Mario também, ó Diferente Bonita pra caramba Olha esse bonecão do Sonic aqui, ó Esse aqui também é legal, mano E outra O evento tá grande, pai O evento tá quicando, velho E olha só Esse aqui é um Playstation 2 Parece um Mega Drive Mas não tem entrada mais pra cartucho Sim, ele tem uma entrada para Playstation 2 Você já viu uma loucura dessa daqui, mano? É o Brasil que nós queremos E tá rodando um Sonic num Playstation 2 Você não entendeu nada Eu também não expliquei direito, né? Que demais Encontramos um Playstation 2 portátil Um Super Nintendo que tá baratinho E um poderoso Dreamcast Playstation É Entrada de Playstation numa carcaça de Dreamcast Funcionando perfeitamente Salve, salve, rapaziada O Dude aqui, ó Emoções fortes Podemos sentir, borracha E olha só, gente Fitinha de Master System Fitinha de Mega Drive Mega Drive Genesis aqui, mano Muito bom E olha só A galera vem jogando ali um videogame Jogando um arcade Que demais! Vem toda rapaziada aqui Curtindo aqui, mano Que a galera tá jogando ali Tão jogando ali uma Coff 98, mano E olha só, gente O evento é simplesmente maravilhoso, ó Dando aquele 360 360 pra vocês verem, mano E a câmera do canal do colecionador Tá muito boa Assistiu até agora Digita a palavra Qualidade! Que obra linda Mesa cheia de videogame Cheia de controle Vem cartucho, ô pai Obrigado Ali, ó que da hora A gente tem até uns bonequinhos Do Black Kamen Rider Aqui, ó Eu acho que é Black Kamen Rider Não sei, né, mano? E aí vem joguinhos de Playstation E outra E ó, todos os jogos Em até três vezes sem juros É o Brasil que a gente gosta É o Brasil que a gente quer E olha só, gente Aqui, ó Saindo aqui do outro lado Aqui, ó A galera ainda tá agitada Lembrando que o estacionamento É grátis E ó, gente Mano, o negócio tá cheio Tanto aqui como no salão Lá no fundo lá, mano É muita emoção, Borracha Cê é louco, véi É um evento assim Que cada ano vem crescendo É o segundo evento Do Galpão dos Games Agradecendo o Guina Galpão dos Games Faz barulho Aê Uhul Tá fraco, tá fraco Faz barulho Aê Uhul O segundo evento Do Galpão dos Games E achamos outro PSX Esse com HD de 250 A loucura contra-ataca Tem até um PC Engine aqui, ó É, grátis Tá até baratinho Mil reais, ó Não dá nada E olha só, gente Ó, o Xbox translúcido Isso aqui é um som de consumo Eu sempre quis ter essa versão aqui Porque ele é transparente Aqui tem a praça de alimentação Pra galera comer uma coxinha Do lado de fora Tem aqui, tem lanche Tem salgado Tem a galera fazendo uns hambúrgueres ali, ó Galera fazendo hambúrguer Tem aqui umas gulosemas Que eu não sei o que que é Tem a galera sentada ali Tem um rapaziada sentado na mesa Trocando uma ideia Mano, é muito bom Né? Às vezes você quer estar saturado De ficar um pouquinho lá dentro Quer sentar aqui fora Né? Fumar um cigarro Ficar de boas, né? Então é o Brasil que a gente quer Ó, saindo um pouquinho Da loucura de lá de dentro A gente pode respirar aqui Olha que legal, ó Então é um ambiente Super legal Super agradável E assim, mano Vale muito a pena E agora a gente vai falar Com o dono do evento O Guina Rapaziada O Guina Que é ele que é responsável Do Galpão dos Games Guina, rapidinho Conta pra gente O que é O segundo evento Do Galpão dos Games Pessoal É tudo isso que vocês viram, né? Obrigadinho pela oportunidade Tudo isso que vocês viram A intenção do Galpão Esse evento do Galpão É trazer mais lojistas Trazer mais produtos pra vocês De todas as regiões Tem do Sul Tem de Rio de Janeiro Tem de São Paulo Com preços diferentes Não te atrapalhando Mas eu conheci hoje Um borracho Que veio do Uruguai Aqui pra esse evento E ele é inscrito no meu canal Que demais, mano É, caramba Então É trazer esse público Esse público Poder comprar Esse produto que ele quer Que nem você Só procura do mais raro Então às vezes Você encontra o mais raro aqui Entendeu? Então é trazer tudo isso pra vocês Com conforto Pra família Alimentação A infraestrutura melhor Que eu posso dar A gente sempre procura Esse evento é uma vez por ano Uma vez por ano A pessoa tá pedindo dois Então tá bom, né? E vale ressaltar também Que também É um evento De ação social Também Que arrecada alimentos, né? Então a galera Tipo, hoje eu vou falar pra você Diguem A entrada inteira Trinta reais Que Hum, quero esse dinheiro Dez reais Mais dois quilos de alimento Dois quilos de alimento Que vai ser revertido aí, né? A gente vai achar As instituições Tem bastante onda Nós fazemos as marmitex Também que você sabe Boa, sim A mesma coisa que você pega Inclusive, gente Quem quiser conhecer A loja do Guina O Galpão dos Games Tem vídeo antigo No meu canal Vou deixar um card Aqui em cima Mas eu vou deixar O link também Na descrição Tem vídeo seu Dentro de cima das caixas É verdade Já tem dois anos Três anos esse vídeo Precisa renovar ele Bonito Bom, Guina Queria agradecer Pelo convite Obrigado Deus abençoe Galera Assistiu até agora Digita a palavra Galpão Que eu vou saber Que você é um borracha Emocionado Que acompanha O nosso conteúdo Até o final Agora a minha parte Já fiz O Guina me chamou Eu gravei Você deixa o like Porque isso ajuda demais É ou não é, Guina? É bom demais É disso aí Ajuda a gente Tamo junto Mega Drive O passado É agora Ó runter Vox rock Vox rock Ooooooooh!